Quer subir de elo muito rápido? O melhor jeito de aprender é com quem já tem resultados. Acesse a Prota Games e tenha acesso ao maior curso de League of Legends do Brasil. Mano, olha só, guys. Eu quero compartilhar com vocês os cafés que eu comprei e que chegaram hoje, cara. Alguns cafés diferentes pra eu tomar aqui. Depois eu vou ver se eles são bons ou não, né, cara? Comprei um café com aroma de caramelo. Eu não sei se esse aqui vai ser bom ou não, né, mas tudo bem. Esse aqui. Chocolate trufado. Será que vai ser bom, cara? Nossa, eu não comprei isso aqui, velho. Nossa Senhora, velho. Ah, não, eu comprei sim. Chocolate com avelã. É bom, é bom, é bom. Tô trolando, cara. Comprei isso aí. E esse aqui que é intenso, cara. Eu acho que ele é mais forte, né? Bom, depois eu vou experimentar eles, cara. Só agradece, velho. Comprei café pela internet? Sim. Esse daqui acho que era 10 reais cada, mano. Ou 20 reais cada. 10 ou 20. Eu acho muito difícil ganhar a cena solo kill, cara. Ganhar de cena, mas vamos ver, né? É que nessas kills de diamante é difícil de ganhar de cena, mas na kill do Challenger, ou se eu tô do bot, é muito roubado, velho. Tô contra o mesmo soup da Ultimate. O foda é as matchups do top e da jungle, velho. Top tem uma matchup ruim, e jungle tem uma matchup que é meio ruim também. A gente pode invadir nível 1 aqui, cara, mas não sei se dá bom, né? Só se ela é blanca e vem, ela tem que upar a corrente, cara. Mas eu queria farmar umas alminhas aqui, velho. Saudade de Andão? Um cara que eu tenho saudade é o Chanado, velho. Faz tempo que eu não vejo ele. Acho que tu nem conhecia ele, né, Scully? O cara era gente boa, velho. Ah, o cara tava ligeiro, velho. Que cara bom, velho. Nossa, mas já vi que o Jarman é ruim, cara. Foi fazer golem. Todo Jarman que faz golem é ruim, tá ligado? Não existe fazer head golem de Jarman. Porque ele perde muito HP e Jarman é um jungle de gank, tá ligado? A gente tem que tá olhando pra gankar em algum lugar já, ou... Sei lá. Ele vai perder muito HP, cara. E muito tempo também. Criar meu Qzinho aqui, cara, pra eu já destacar umas almas. Fiz bad. Vou pegar esse W pra nada, cara. Esse cara não veio pra cá pra farmar o minion. Nice! A Leblanc matou o Tala, velho. Nós deixamos dois lows aqui, né, cara? Assim, o Grace pode querer gankar a gente agora, velho. Que ele terminou os campos, tá ligado? Mas normalmente o Grace não ganka assim cedo, não, velho. Ah! Eu não ia perder o minion pra pegar uma, não, velho. Nossa, nem fudendo, cara. Trolei. Deixa eu só morder, gente, cara. Nada demais. Takaia, você tá bem cagadinha já, velho. Deixa que a gente não tome um hook aqui na torre, cara. Tá safe, tá vendo aqui, né? Ó, chegar de Pyke contra Soraka é muito chato, né, velho? Que ela só fica dando silence no Qzinho dele. Quem conseguiu descer o bot aqui é free kill, velho. Graved aqui, matamos o Mort. Ah, velho. Matou? Nossa, ainda bem que a Katia deu o Hill já, Lu. Flash da Kaisa. Achei que a Kaisa não tinha dado o Hill, não, velho. É óbvio que o Grace vai gankar antes de um Jarvan, né, cara? Porque o Jarvan tá fazendo seu full clear ali na jungle. Fuck. É isso que eu falo, cara. O Jarvan é um boneco que só serve pra gankar, tá ligado? Tipo, se ele for pro Hill, agora ele ainda perde um V1 pro Grace. Bom. Nossa senhora, velho. Será que ele vai gastar Flash no Grace? Hit o quê? Ah, ele não mata, cara. Quer dar um? Nice. Matou, velho, o God White. Tipo, pelo menos Jarvan cobrou, cara. Eu não lembro se o Grace ganha sua Flash, cara. Gankar do Nice. Nossa, cupuaçua é bom, velho. Cupuaçua eu já comi, cara. Eu não sei se isso é de Manaus, né, mas eu acho que é. Se não me ligado. Eu tenho uma parente que ela é do Pará, tá ligado? Uma parente que é do Pará. Tipo, eu já peguei algumas coisas do Pará lá, velho. Eu já peguei o Pará lá, velho. Uuuuuh. Os caras estão literalmente sem Flash, só que não dá pra jogar nossa metida, cara. Flash do Grave. Olha como é que tá o Wave lá ainda, mano. Olha essa Wave aqui, velho. O tamanho da Wave que a gente tinha, cara. Opa, que pariu, mano. Cupuaçua com açaí é perfeito. O que eu comi uma vez que eu gostei foi o creme de cupuaçua, cara. Mano, olha o Wave que a gente perdeu, cara. Ai, velho. Por isso que o Soluquio é frustrante, cara. Você pega uma lane que é boa, você tá estompando a lane, só que seu Django literalmente não faz nada pra aumentar a sua vantagem. Ou pra jogar em volta disso, tá ligado? Eu tenho o Graves aqui de novo, velho. Morri. Dá pra matar os dois daqui, mano. É só dar um alto ataque, velho. Nice. Obrigado! Midlaner. Obrigado, Midlaner, por ter gancado, cara. Uma vez uma lane que tá ganhando. Agora sim, velho. Finalmente, cara. Não é pra dar bom esses ganks pros caras, tá ligado? Eles tão fazendo uns ganks full forçado, velho. Só tava dando bom porque meu Django não tava aqui, tá ligado? House God, velho. Se não me engano, esse cara é o House. Vamos. Se é isso. Os armacadinhos ilegalão é alto aqui, velho. Se é isso. Eu já não quero jogar alto aqui, velho. Ah, tiraram o pick do lugar Dá pra dar mais uma cabeçada, hein, mano Tem muita wave aqui Dá pra dar ali na narguilhera aqui, velho Nice Tem um W muito pick ali, velho Nossa, velho Morrer também? Morrer Ai, cara, que isso, velho A gente ganhava muito fácil isso, cara Como que a gente perdeu, mano? Tô ainda acreditável aqui, velho Precisaram fazer alguma coisa muito errada, cara Era só a gente lutar de ganhar, mano Bom Meu sup não conseguiu flechar os negócios do Pyke também, cara Senão era easy Easy play Matou? Matou Nossa Tem drag 9, hein, mano Pera que nessa config é só a cloroquina também, né, velho Soraka Sena Eu queria levar isso aqui, mano Mas eu ia falar que o Talon podia vir pra cá Só jogar curando a LeBlanc Agora ela jogando full agressiva que dá bom, velho Tá preso ali Meu Deus, o Yara morreu, velho Olha esse cara jogando long, velho Meu Deus, mas eu não acredito que eu tomei isso, cara Ai, ele mata a corrente? Dá brisão? Nossa, não vai dar, velho Ai, eu tô jogando muito bom, velho Eu só morro, cara Eu tô com 340 já Manamuni, pelo menos, cara Tô destacando relativamente rápido Nossa, a Irelia tá muito na frente do Dex, velho Papagaio Nível 12 contra nível 9 Eu não esperava que a Irelia ganhasse tão high Nessa matcha, velho Assim, num V.O. ganho desse cara, velho Mas eu acho que o Pyke e o Grayson por aqui, cara Exatamente, esses caras, velho A gente faz isso aqui, hein, mano Não peguei a kill, cara Nem fudendo Eu vou puxar a mid lá, cara Não vou correr atrás desse corno aí, não Uh, nice Nice Ah, pegar assist, só agradece Nem tem como pegar assist, né, cara Mas só agradece Famoso Muito gold na base, cara Mas eu queria levar essa torre Antes de desabrar Nice, eu peguei o Grayson Quero puxar mais uma wave aqui antes de dar B, cara Ah, cura Ah, ele não foi assistente, velho Uh, ah, um segundo pro meu Q, velho Faltou um segundo pro meu Q, cara Nossa, será que tinha flash de barreira, mano? Ela podia ter fightado mais isso aí também, cara Faltou empenho ali dela, cara Que cheiro de bunda virgem, Klaus, é sua? Eu não, cara Deus me livre Tá louco Na bunda não pede assim, não, velho Tá louco Aqui não, cara Aqui é Klausão, cara Aqui é Klausal, cara Double biceps Kkkk Mano, acho que é só a gente vim dar uns tapinha aqui dentro da sacada, mano Nossa, flashou Mortou Mata aí Mano, Kaisa com a do Spike assim dá muito dano, né, cara O dano que eu dei ali na Kaisa, velho Peguei Ah, dano, você tem que curar a Soraka da visão Flash do Jax Ah, ok Não era pra Kaisa poder pular em mim assim, cara Mas tá de boa, tá Nossa, os caras fizeram, velho Mas o Mediano trollou também, cara A gente tá passeando no mapa aí, né Quero pegar a Seed, pelo menos Dei mais cura daqui Nice Dá pra levar mais um inimigo aqui, hein, mano Seed é muito foggy champ Ai, Rauzinho Olha o Ranger desse boneco aqui, velho Olha o Ranger desse boneco aqui, velho Ai Papagaia Mano, o que tá acontecendo hoje, rapaziada? Só win, cara Assim tá fácil apostar nas batchs aí, né Literalmente só vitória hoje, mano Mais cizada, velho Sem querer ficar os próximos games, né, galera Tchau 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 Tchau